Entre todas as perseguições feitas contra o presidente Temer, houve uma que foi além, ultrapassou todos os limites. A trama foi desmontada. A verdade venceu. A verdade é libertadora. E não só nos livra das injustiças, como nos dá ainda mais força, vontade e coragem para seguir em frente. É isso que vamos fazer com muita convicção. O que agora é avançar. PMDB. O Brasil segue em frente. PMDB. O Brasil segue em frente.